ai de novo cara eu já falei para de ser x9 eu vou te colocar um pneu filha da ela tá latindo pra mim vou latir de volta ela ali e ele ali e ela ali só ai pênis o meu legal o meu legal para de passar o peru na minha cara eu sou uma criança que eu tinha que fazer mesmo fazer nada liberdade liberdade cantou e aí chapa ai caralho está fazendo ai sai chica como é que ocorreu dela essa área é proibida então sai daquite o que ela vai fazer mano fazer o que o cara ali me dedurou aquele aquele robô ali me dedurou não gostei não eu não sei o que era para fazer aqui não lembro a uma coisa aqui vai dar susto ai eu consegui eu consegui um passe passe de batalha buguei no meio do presente ai de novo cara eu já falei para de ser x9 eu vou te colocar um pneu filha da não tenho família para para de falar bobeira acho que é ali que eu tenho que agora em michael faz bender me mandou um michael não fred faz bender olá virou nenê vou comer um pãozinho aqui e aí você vai ficar aqui como é que eu vou melhorar minha máquina de melhorias acho que ela eu quero o prêmio grátis oi tica ela está latindo para mim bolote de volta doce quero ela vai subir me trazer doce opa ai que medo ou não o que vou fazer não quero presente grátis antes de continuar o vídeo só queria avisar que eu faço live todos os dias na buiá ponto live barra fake o link é o primeiro da inscrição então acessa aí e é nois valeu pronto agora seu nenê vamos ver se ela vai me abrir ai filha da puta ué que o que que o faxineiro me pegou em achei meio estranho enquanto o robô tava me pegando tava de boa mas o o faxineiro estranho ah sobe por aqui não não tô ai por quê ah legal os dois tão aqui que que vocês não comem meu logo tá aqui não hein joão passa reto passa reto vacilão passa reto vacilão x9 lixo aqui ele me enxerga olha ali e ele ali e ela ali tá agora eu preciso descobrir que p*** é uma máquina de upgrade pera ai ai caralho não vai vir aqui não ai caralho não vai vir aqui não ai caralho sei lá onde é que eu tô porra quero achar a máquina de melhoria nessa p*** aonde que eu tô essa queria melhorar o meu rolê eu não sei qual máquina que eu uso pra melhorar meus coisas p*** não é essa máquina ali não não é uma tm normal não ai p***a ah você tá brincando que era nessa máquina aqui use o passe da creche para entrar na creche é isso é estranho se eu usasse o passe da creche para entrar na pizzaria né a creche né super daycare pick up é aqui mesmo é né tá meio creepypasta aqui esse lado hein tá meio creepypasta isso daqui galerinha vê que tá meio horrors ah é óbvio que ele não pode me alcançar né o chão de segurança na mesa contra uma mesa uma mesa de segurança o que seria uma mesa de segurança ui ai susto ah pronto ah pronto ah pronto ah pronto oh meu Deus meu amigo você é amigo você é seguro você sabe estamos com uma festa de amor nós somos todos os pais nós temos uma ferramenta e uma história que é uma espécie 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 Alcança! Chupa! Nossa, que irado. Melhor parte do jogo. Eba! Foda-se! Foda-se! Eu vou brincar, pô! Eu vou escorregado mais alto, pai. Eu posso, papai. Você deixa. Ai, eu tô na ventilação. Ah, eu acho que é ali a mesa de controle, hein? Não é não? Ele vai tá por aqui, esse pô. Ó, sol, sol. Ai, pênis! Ah, não, cara. Pera aí, rapidão, tio. Nossa, ele vai me levar lá pra bosta, né? Ô, meu legal. Ô, meu legal. Para de passar o peru na minha cara. Eu sou uma criança. Ah, esse cara aqui tá de boa, pô. Eu não vou distrair ele, não. Ele é meu amigo. Não é meu amigo, não? Você não é meu amigo, não? Você é meu amigo? Olha lá. Bora, 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 bora. Será que ele me alcança? Ele é meio rápido, esse cara, né? Fred, me ajuda. Tem um sal doido atrás de mim, Fred. Liga pro Fred. Pegue na mesa de segurança. Essa p*** dessa mesa não é a mesa de segurança. Tem um boné de segurança aqui. Isso daqui é um distintivo de segurança? São... Dão acesso às portas de segurança numeradas. O nível de segurança do jogador é registrado no Fazwatch. Olha lá, abriu a bocona. Ganhei o ar... Ganhei o ar... Não, não! Por que você não fazia isso? Lachon, Lachon! Eu te ensinarei! Eu te ensinarei! Eu te ensinarei! Por que? Você tá doido! Para! Boa noite! Boa noite! Ele vai entrar aqui. É putaria, né, mano? Eu não sei se ele pode entrar aqui dentro. Esse que é o problema. Eu acho que não. Sinceramente. Olha lá. O senhor já teria entrado, né? E aí, vai entrar aqui, cuzão? Ah, cara, que parte chata. Só vou tentar mais uma, véi. Tá me dando um saco já. Eu não tô mais nem tomando susto. Não, ele não tá dentro do brinquedo. Eu fico achando que ele vai entrar dentro do brinquedo, mas acho que ele não entra, não. Cara, esse daqui é muito difícil, véi. Será que é pra cá? Não, não, não. Não é pra cá, não. Ah, eu tô no mesmo lugar. Tá da hora, véi. Que porra. Ah, mas não tá da hora, tá ligado? Ele não fica, tipo, me seguindo aqui dentro. Cara, eu não sei como é que eu vou naquele, não. Tô tentando entrar em tudo de azul aqui, mas eu tô perdendo mais, sim. Olha lá, ele tá brincando com o quadrado ali. Não sei chegar naquele, véi. Eu não sei chegar naquele. Eu definitivamente não sei chegar naquele. Ih, tá dentro, ó. Agora ele tá dentro. Agora ele tá brincando comigo. Aí já é piada, hein, cara. Ah, isso tá levando pro lado pessoal. Minha pilha tá meio fraca, hein. Eu preciso ir lá carregar. Esse barulho é quando ele me segue? Eu vou ficar puto, se for. Ai, que pênis. Hum, tem brinquedo pra esse lado também. Depois eu vou aqui pra cá. Eita, pô, subi na mesa. Ah, tá, acho que ele tinha entrado pro outro lado, sem querer. Sem querer, não. Ah! Ele spawrou! Tá, falei que essa é a última. Outra hora eu tento daí, véi. Que saco! Tchau, tchau, tchau. Então, vamos lá.